E aí, galera, beleza? Eu sou o Luiz e hoje vim fazer a resenha de mais um livro que eu li recentemente, que é o livro O Sete, do autor André Vianco. Esse livro aqui que já é um clássico, na verdade, da literatura fantástica nacional e que eu queria ler, cara. Eu lembro que ele foi publicado lá no comecinho dos anos 2000. Eu era criança ainda, mas eu lembro que eu via aquele livro, assim, nas livrarias. Eu falava, caraca, mano, acho que tinha tudo uma livraria. E, assim, toda livraria que vendia fazia a maior propaganda, que era livro de vampiro e tal. Eu lembro que, na época, eu tava passando Buffy e Angel. Vocês lembram dessa série? Cara, era muito massa. Da Buffy eu não curtia muito, mas eu gostava do Angel, cara. E eu pagava muito pau pra ele. Nossa, cara, é foda. Enfim, começou a surgir mais coisas sobre essa mitologia de vampiros. E eu queria muito ler, mas desde aquela época, passos que eu vou passando, peguei pra ler agora. E, assim, cara, eu vou falar pra vocês que eu curti bastante, cara. Ele é um livro que ele é meio datado, assim. Você consegue perceber que ele é um livro mais antigo lendo ele. Ele tem umas piadinhas ali que, assim, hum, essa piadinha acho que não passaria hoje no Politicamente Correto. Mas ele é mais datadão, assim, sabe? Da época dos anos 90 ali e tudo mais. Porém, cara, ele é um livro muito legal que ele te insere muito ali naquela mitologia dos vampiros. Ele traz coisas novas que até então eu não conhecia, pelo menos que trouxe relacionado a essa mitologia dos vampiros, né? E que eu gostei bastante no final das contas. Eu confesso que eu sou meio avesso, assim, a essas mitologias de vampiro que trazem coisas meio diferentes, assim. Pra mim, vampiro é o vampirão clássico, sabe? Aquele que não curte alho, aquele que tem que bater, aquele que tem que ser convidado pra entrar dentro de casa. Esse tipo de vampiro, assim. Até mesmo por isso que eu gostava do Angel, que ele era vampiro clássico. Só que aqui ele traz algumas coisas meio diferentes, mas que eu acabei curtindo, cara. E eu achei que deu um tom bem interessante pra narrativa do livro. Aqui eu tô conversando o Kindle porque, infelizmente, eu não sei o que deu algum B.O., eu acho, com o André Bianchi, com as editoras. Que ele, não sei se ele perdeu os direitos do livro, deu algum B.O. nesse sentido. Que faz um tempão que eles não publicam edições novas do livro do set. Eu comprei uma edição física num sebo no estante virtual, mas tá demorando pra chegar demais. Eu falei, ah, quer saber de uma coisa? Eu vou fazer a da versão online mesmo, da versão do Kindle. A história é bem interessante, ela se resume em dois mergulhadores gaúchos, que são meio que caçadores de recompensa. E eles encontram uma caravela, lá na época do Pedro Alves Cabral, naufragada. E aí eles vão atrás dessa caravela pra tentar recuperar esses tesouros escondidos ali. E chamam até, inclusive, o pessoal, eu não sei se é faculdade, se é da URGS, é uma faculdade de história, lá do Rio Grande do Sul, pra ajudar eles nessa empeitada. E dentro dessa caravela, eles encontram algumas caixas de prata acorrentadas. E aí você já começa a perceber, opa, a história tá ficando interessante. E dentro dessas caixas de prata acorrentadas, obviamente, que iam ter os nossos protagonistas vampiros. Que tinham sido vampiros que haviam sido aprisionados. Lá no tempo do Epa, lá perto dos anos de mil, foi mil e quinhentos e pouco, se não me engano, que eles foram aprisionados. E acaba que acontecem algumas coisas no meio desse caminho, que eles voltam à vida. Só que, cara, é um plot que você dei meio de longe, assim, que você fala, cara, tipo vampiro português no Brasil. Mas, mano, a ideia é muito sensacional, assim. O desenvolvimento desses vampiros portugueses no Brasil é muito engraçado, assim. Engraçado no bom sentido de ser legal, assim, sabe? Porque primeiro que eles estão ali petrificados, enfim, estão em formato de múmia, presos nessas caixas de prata, faz centenas de anos. Ou seja, eles já são antigos, já são lá da quase da Idade Média. São portugueses, ou seja, são de Portugal, não conhecem o Brasil. E conforme eles vão descobrir as coisas que acontecem por causa da modernidade e tudo mais, é muito interessante. Na minha opinião, foi uma das coisas mais legais desse livro aqui. Foi acompanhar essa descoberta desses vampiros portugueses, de como as coisas evoluíram desde a época deles. Essa foi uma tirada muito legal do André Vian. Em relação à parte de medo, assim, mesmo, pô, é um livro de vampiro e tudo mais, tem alguns pontos que são meio escabrosos, assim. Não tem muita coisa que te dê medo, assim, na verdade. É o livro que te prende, ele te prende, especialmente no comecinho ali, na metade, que você tá descobrindo, pô, o que eles vão encontrar ali, como que funciona esses vampiros e tal. Ele é bem interessante, mas ele não é um livro que te dá medo, assim, que você fica, caraca, mano, o que que tá acontecendo aqui? E ele acaba sendo ainda mais interessante, justamente por esses pontos novos que o autor trouxe pra aventologia dos próprios vampiros. Assim, não é um spoiler muito grande, podem ficar tranquilos, mas os vampiros, nesse caso aqui, eles têm alguns poderes. E, por exemplo, vou falar só do principal aqui, que é o primeiro que aparece, inclusive. Ele tem o poder de congelar as coisas, de controlar o tempo pra fazer nevar. O nome dele é Inverno. E aí ele consegue controlar, congelar as pessoas. Então, cada vampiro tem um poder diferente. E aí, conforme você vai descobrindo os poderes dos vampiros, conforme vai passando o livro, isso acaba sendo bastante interessante também. Eu, igual eu falei pra vocês, eu não curto muito dessas modificações que tem das mitologias de vampiros, mas nesse caso aqui, eu achei que foi uma modificação bacana, porque trouxe uma coisa nova pra essa mitologia e pra história aqui do livro, que ela decorre boa parte por causa dos poderes que esses vampiros têm. Então, eu achei isso interessante e foi uma nova abordagem do autor pra um assunto que já é muito datado, que são os próprios vampiros. A história não é inteiramente perfeita. Ela tem algumas incongruências, sim. Enquanto alguns personagens são muito bem desenvolvidos, como é o caso do próprio Inverno, alguns outros personagens não são muito desenvolvidos. No meu caso, o protagonista humano que a gente tem aqui, que é o Tiago, que, inclusive, ele tem um parzinho romântico ali que, na minha opinião, não desceu muito bem. Mas, no final das contas, eu gostei bastante da mitologia, cara. Mitologia do André Bianco. E, obviamente, que esse aqui é o primeiro livro da série, que ele escreveu outros livros pra essa série desses vampirões aqui. E ele é um livro que, com certeza, tá na estante de muitos de vocês que assistem os meus vídeos aqui. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse livro, inclusive dos próximos. O que eu percebo é que o pessoal fala que esse aqui foi o primeiro livro do André Bianco, então ele tem algumas incongruências, sim, mas os próximos acabam melhorando. Eu queria saber a opinião de vocês em relação a isso. E acho que é isso. Sem dar nenhum spoiler maior aqui pra vocês, com certeza é um livro que vale ser lido. Ele não é muito longo, então você consegue ler ele relativamente rápido ali. E a escrita do André Bianco é bastante fluida. E um exercício mental pra vocês é ler A Fala dos Vampiros com o sotaque de Portugal. Vai ficar muito mais interessante o livro pra vocês. Mas, antes de finalizar, queria entrar aqui no momento spoiler pra gente conversar sobre o final e sobre o andamento desse livro aqui. Pra quem já leu, obviamente, e a gente trocar uma ideia, beleza? Pra quem não ainda, tchau! Pra quem já leu, vamos aí conversar sobre o final desse livro aqui, que eu achei interessante, mas eu talvez esperava um pouquinho mais. Mas, é... Vamos lá! Bom, falando sobre o enredo, primeiramente, eu achei muito legal, igual eu falei pra vocês antes no meu livro, antes no vídeo, eu achei que ele deu uma nova roupagem pros vampiros e que me agradou bastante. Uma coisa que eu não curti foi o desenvolvimento de alguns personagens. Por exemplo, o desenvolvimento do Inverno e do Gentil, eu achei que foi ok, assim, cara. Agora, o desenvolvimento do Thiago, com aquela namoradinha dele lá, que eu nem sei o nome dela, que é tipo a Donzela em perigo toda hora, essa menina não acrescentou nada à história, ela só serviu pra ressuscitar o morto-vivo, o vampiro lá, e só pra isso, praticamente, porque ela não serve pra nada, só pra ficar fugindo durante o livro. E esse romancezinho deles, cara, eu acho que não me encolou muito, não me convenceu muito que eles eram um parzinho romântico. Se o André Vianco tivesse introduzido eles como par romântico desde o comecinho, tipo, ah, ela é a namorada dele, ah, não sei o que, eles são nobres, alguma coisa nesse sentido, eu acho que ia fazer muito mais sentido pra história. Mas não, o André Vianco, ele introduz eles como amigos e como amantes, assim, entre aspas. Então, não me convenceu muito por causa disso, e no final das contas, acabou ficando forçado, sabe? Tipo, ah, eles estão só se pegando, mas o Thiago quer, a todo custo do mundo, salvar a vida dela, sabe? Então, talvez se ele já tivesse, se ela fosse um casal mais pré-estabelecido e bem estabelecido durante a história, eu acho que ia ter ficado um pouquinho mais verossimilhante, essa é a palavra? Mais verossímil a história. Outra coisa que eu achei interessante, interessante porque eu não sei se eu achei nem bom nem ruim, mas foi a organização do exército brasileiro. Cara, eu achei muito organizado, porque, assim, ele precisava de cuidar dos vampiros lá antes de eles ressuscitarem lá em Porto Alegre. já tinha tropa do exército lá organizada, tudo bem que eles perderam, mas tinha tropa do exército lá e tudo mais. E uma coisa que eu achei, cara, nada a ver isso, foi tipo o Brasil ter uma bomba atômica. Da onde que eles tirou isso, cara? Tudo bem que eu acho que foi para dar um peso muito maior na condução da história ali, para ter um clímax no final que ia ser o lançamento do míssil, mas ficou muito esquisito, cara, porque, primeiro, que no final do livro ele descreve, na hora que está vindo o avião lá para acertar a caravela, ele fala que é tipo um tucano que está vindo. Cara, um tucano... Não sei, assim, eu estou falando muita merda e o pessoal que manja de aeronáutica e de aviação militar me corrige. Mas, cara, um tucano, eu imagino o tucano como um avião de artilharia leve, cara. É o Reba ali, sabe? Não o Reba, mas é a parte mais simples das nossas aeronaves. E na época já tinha Mirage, já tinha F-5 em atuação para o Brasil, tipo, que são caças supersônicos, super mega power, assim, sabe? E outra, que uma algiva nuclear, não sei se caberia num míssil, né? Ali para mandar daquele jeito. Mas, enfim, essa parte de muita forçação de barra, tipo, muita forçação. Tanta forçação que eu não consegui ler sem pensar nisso como uma crítica, sabe? Mas aí eu liguei, até eu conseguir ligar realmente a suspensão da descrença, demorou um pouquinho. E eu curti o final, eu achei que foi legal. Só que aquela parte que o Gentil foi salvar todo mundo ali, foi salvar o Tiago, a namorada dele, cara, eu percebi, assim, umas 15 páginas antes que ia ser ele que ia salvar. Porque até então estavam fazendo o maior suspense sobre, ah, porque eu não vou contar qual é o meu poder, não sei o quê. E aí, óbvio, que ia deixar isso para o clímetro, no final, que era quando está vindo o míssil lá. E deu para perceber, inclusive, na hora que chegou o míssil, eu falei, cara, vai aparecer o poder do Gentil agora? E com certeza vai ser alguma coisa de voltar no tempo, de mudar a realidade, porque é a única coisa que eles tinham o que fazer naquele momento, sabe? Não tinha nenhum outro tipo de poder que pudesse salvar a pele deles. E foi o que acabou acontecendo. O finalzinho, o finalzinho, eu achei interessante, mas achei meio confuso, porque, beleza, eles vão lá desenterrar o sétimo que está lá naquele hotel abandonado. Mas, primeiro, que eles vão durante o dia e até onde eu entendi, quer dizer, eu não entendi, na verdade, se o Tiago, se ele se mudou realmente, se ele virou um vampiro ou se ele está virando ainda e ele consegue andar no sol, porque eles falam, ah, falta duas horas para amanhã, e o Tiago fala, vamos lá, de boa. Meu, ele não é um vampiro agora, caralho? Não pode não sair do sol? E ainda colocar os amigos dele em risco, sabendo que eles vão lá desenterrar o vampirão Mor, tanto é que na primeira página que aparece sobre o vampirão Mor, já arranca a cabeça do outro e fala, caralho, acho que essa foi a cena mais impactante do livro inteiro. Sendo sincero para vocês, não sei qual é o próximo livro, não sei se é o sétimo, eu sei que tem vários livros dessa série aqui, mas vou pegar para ler o quanto antes. Mas eu sei, gostei do set, cara, a mitologia é legal, por ser um livro nacional, foi muito bacana ter a oportunidade de ler ele. E vamos dar continuidade com a série agora, deixem nos comentários também se vocês curtiram o final, se não curtiram, se curtiram o desenvolvimento dos personagens, fiquei meio triste que os outros vampiros morreram, porque tipo, agora vai ficar só o sétimo ali. Ah, beleza, mas é isso aí, galera. Por enquanto é só e tchau! E aí, tchau!